Fada, fada que a gente fica conversando com isso e eu começo a entrar nas piras do que talvez o mundo não faça sentido. Eu te mandei uns áudios bêbado, eu tava nessa pira... Você tava bêbado? Tava. Eu não sabia. E eu fiquei respondendo sério, filho da puta. Eu tava bebaço. Mas eu fico entrando nessas piras, cara. Será que realmente... Ah, não vou nem entrar nisso. Melhor não, né? É muito depressivo, né? É muito triste isso daí. E eu não tô num bom momento. Você tá tomando remédio, caralho, né? Eu tô tomando um servo trio da vida. Foda, mano. Foda. É, mas... É foda também porque eu sou um político, né? E um político, principalmente num momento de dificuldade, deveria ser uma figura inspiradora, uma figura corajosa, né? Uma figura que reflete as virtudes do seu eleitorado e dos seus ideais e a firmeza e o pulso. E... Eu sei que não é isso que eu tô passando pras pessoas que me acompanham. Eu sei que não é isso porque... Ah, o fato de você não ter desistido passa um pouco isso, né, cara? Porque eu ainda tô abalado com tudo que aconteceu e que tá acontecendo e com a perspectiva do que vai acontecer. Mas você é o cara aqui que tá defendendo que tem solução pra mim. Sim. Eu sou o cara mais pessimista dessa mesa. Sim, mas é... Eu também, de certa maneira, também me sinto culpado de, nesse momento de dificuldade de moral baixa, não tá sendo um cara que tá puxando mais, que tá sendo mais firme, que tá levantando mais o moral da galera. Porque esse é um dos meus papéis, é uma das minhas obrigações. Mas eu não consigo fingir estar num estado de espírito que eu não tô. E, às vezes, eu deveria ter essa capacidade, porque, mesmo nos meus maus momentos, as pessoas que tão me assistindo não tem nada a ver com o remédio que eu tô tomando, ou com o mau momento que eu tô vivendo, ou quem votou em mim não tem nada a ver com isso. Enfim. Mas aí, será que a questão é fingir? Será que não... Eu não sei, eu não sei. Eu tô aqui dando uma de psicólogos. Mas será que não é encontrar a força dentro de si em algum lugar que você não procurou? O poder da amizade. Pode ser. Mas eu acho que é uma questão mais interna e filosófica, tá ligado? Sim, sim. É uma decisão interna que a gente tem que fazer. Cara, teve muita gente que veio aqui conversar comigo e falou, pô, como que você não se matou? Cara, não sei se eu... Essa era a minha maior preocupação. Comigo? É. De eu me matar? É. E o pior é que, mano, eu tô vendo que não era só a sua, cara. Muita gente tava com esse... Porque eu fiquei muito mal. Sim. E aí eu, acho que de maneira bem arrogante, pensei, pô, se eu tomar o monarca que tem a cabeça menos arrumada que a minha, tá pior. Por isso que eu mandei mensagem pra Luana, mandei mensagem pro Igor, mandei mensagem pra você. E era... Falei, mano, isso é a pior coisa que pode acontecer, né? É, com certeza. É o fim da trajetória, né? O fim da linha. Acabou, né? Sim, porque... Tenho poucos amigos, cara. Mas... Desculpa. Você é um deles, cara. Porra, cara. Você é um deles. Tamo junto, porra. E vê, cara, o quanto a galera foi escrota com você e eu sequer poder te defender porque eu precisava me defender. Você tava num momento frágil pra caralho, né? Eu entendo. Foi muito escroto, cara. Desculpa. Não, cara, relaxa. Foi muito escroto. Foi escroto mesmo. Foi difícil. Foi complicado mesmo. E, cara, naquele dia eu só pensava nisso, cara. Eu só pensava na possibilidade de você se matar, cara. Não, mas é... Mas fica tranquilo. Nem eu pensei nessa possibilidade. É, depois quando eu me encontrei com você eu falei, caralho, ele tá melhor que eu. Eu não sei, cara. Eu sei que eu vou morrer, tá ligado? Já. Então, vamos ver até onde chega, né? Até onde vai. E eu não sei, eu não tava muito preocupado com... Eu não acreditava nessa comoção social toda, cara. Eu não acreditava que as pessoas realmente achavam que eu era nazista e o caralho. Eu não consigo acreditar nisso, porque não faz sentido nenhum lógico, entendeu? Eu não acredito que as pessoas são burras o suficiente de acreditar na Globo. Ou na Terra, ou no UOL. Eu não acho que as pessoas olham os lacadores de internet, a maioria das pessoas olham essa pôr e falam, ah, é verdade. Porque não tem lógica. Porque a lógica é o que comanda este mundo, na minha opinião, entendeu? Mas é, cara. Mas é. É um mundo lógico. A gente não percebe essa lógica, porque a gente é humano. E a gente vê muitas coisas ilógicas acontecendo. Só que a gente não consegue ver tudo o que tá acontecendo. A gente não consegue. A gente não tem o poder da onisciência. Então, a gente, por ser limitado, a gente sempre acaba achando que as coisas ilógicas são tudo o que estão acontecendo. Mas essa é uma confiança em Deus que eu tenho, tá ligado? Eu acredito que Deus, ele setou as regras desse jogo pra que a lógica vencesse no final das contas, entendeu? E isso me deu uma força muito grande de saber que existia um caminho, entendeu? Sim. Eu não sei, eu não sei. Talvez eu seja... Cara, eu parei de fumar durante essa época, tá ligado? Você não quer parar pra sempre, não? Não, pra ser sincero. Eu sei que você não quer, mas você não acha que ele tá te fazendo bem? Talvez esteja, mano. Talvez esteja. Mas, ao mesmo tempo, tipo... Eu passei muito tempo achando que se eu fosse parar de fumar, eu ia ficar muito mal, entendeu? Sim, e não ficou? No meu pior momento, eu parei de fumar. Sim. Eu vi você e realmente você ficou bem mal. Eu fiquei mal, porra. Naqueles duas primeiras semanas, eu fiquei muito mal. Mas aí, eu não sei, Deus, ele funciona de jeito esquisito. Coisas foram aparecendo pra mim, entendeu? Caminhos foram se abrindo. E aliás, não, brincadeira. Coisas, cogumelos. Não, de repente aparece o Glenn Greenwald e fala, ó, cara, tem uma plataforma nova aqui que é o Rumble. Eles... Por causa dessa polêmica toda, eu me qualifiquei pra ser interessante pra esses caras. Sim. E aí, a lógica começou a fazer sentido na minha cabeça, entendeu? Eu falei... Sim, as coisas aconteceram por uma razão. Exato. Existe uma razão. Existe um processo que todo mundo passa, que o mundo passa. E o processo é um processo que tem um filtro. E esse filtro, ele está aqui pra extrair o melhor da gente. Eu acredito nisso. Eu não acho que é um jogo que é, com certeza, vitorioso. Eu acho que a gente, com certeza, pode perder este jogo. Tá ligado? Mas eu acho que existe uma... Existe uma programação do universo que nos direciona pro bem. Pra vitória. Entendeu? E, não sei, eu tinha isso muito claro dentro de mim, que isso iria acontecer. Entendeu? Talvez eu seja só maluco também, né? Mas eu não sou maluco ao ponto de querer desistir, tá ligado? Eu acho que pra eu desistir, eu teria que, sei lá, minha família inteira ser assassinada e eu perder os dois braços e as duas pernas. E aí, eu acho que aí talvez eu contemplasse um suicídio, tá ligado? Mas, enquanto eu tô vivo, mano, enquanto a gente tá vivo, enquanto a gente ainda tem cartas pra jogar... Eu não quero deixar os filhos da puta ganhar, velho. É isso, caralho! Eu não quero. Eu também não. Não vamos deixar, então, essa porra, mano. Não vamos deixar eles ganharem. A gente pode parecer, às vezes, que a gente tá sozinho, tá ligado? Mas essa não é a verdade. A maioria das pessoas não falam. A maioria das pessoas, elas não opinam. Mas a maioria das pessoas, elas veem a verdade. Porque o povo não é burro. O povo não é burro. Ele pode não saber o que aconteceu no passado, ou filósofos, o caralho. Mas existe uma lógica interna que as pessoas buscam saber a verdade. Porque saber a verdade é evolutivamente vantajoso. Então, elas não querem ser enganadas. E isso vai fazer com que a gente faça com que a verdade prevaleça, na minha opinião. A verdade tem que prevalecer. Mas eu fiquei em dúvida durante um tempo. Tipo, eu não pensei em me matar, mas eu pensei em ser mal. Eu pensei em ir pro lado do mal. Isso eu pensei. Porque eu gosto de acreditar que eu estou jogando do lado do bem. Estive jogando do lado do bem durante toda a minha vida. Mas aonde isso me levou? Me levou a ser escrachado na sociedade como nazista. Me levou a perder toda a minha empresa, toda a construção, o meu programa, o meu espaço. E aquilo me deu uma raiva tremenda, um ódio profundo, um sentimento de injustiça gigantesco. E me deu a dúvida se eu estava no caminho certo. Se eu estava no caminho do bem, da justiça, da integridade, das virtudes, é o caminho certo. Eu vou confessar para você que eu ainda estou um pouco abalado nesse sentido. Eu escolhi continuar no caminho do bem, porque eu acredito que o caminho do mal faria com que eu me se tornasse triste. Eu não sei se eu fui projetado para ir para esse lado, tá ligado? Música 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 Música